É o maior prazer Te adorar, Senhor Prostrado aos Teus pés Canto uma nova canção E adoro a Ti Levanto minhas mãos a Ti Levanto as minhas mãos Te dou o meu coração Senhor Quando Tua glória eu me Quero então dizer Diz-me aqui, Senhor Sabe por que, se você pudesse fazer algo Se você pode, se alguém permitisse Você colocar a mão na mão A pessoa que está perto de você Chega mais perto aqui Chega mais perto do Senhor Começa a pedir que essa noite O fogo dEle venha sobre essa cidade O fogo dEle venha sobre a Ti O fogo dEle venha sobre a Ti O fogo dEle venha de querida A pessoa que está perto de você E a gente pode fazer algo A pessoa que está perto de você O fogo dEle venha sobre a Ti Se você pode pedir pra ele aí Pede pra ele pegar a ponta e ele aí Se você pode pegar Espírito, Espírito Que desce com o óleo Pega a mão do seu irmão Levanta o mais alto de rir Espírito, Espírito Que desce com o óleo Pega a mão do seu irmão E o óleo Espírito, Espírito Que desce com o óleo E a sítir E o óleo E eu adorarei Por um cegado do Espírito E a vida do Senhor E adorarei E eu adorarei E a vida do Senhor E a vida do Senhor E eu adorarei Isso A Sarah A vida do Senhor E a vida do Senhor E a vida do Senhor Vou!! É um espírito, é um espírito É um espírito, é um espírito Só você, é espírito, é espírito É um espírito, é espírito, é espírito, é espírito É espírito, é espírito, é espírito, é espírito Deixa eu pedir uma coisa pra vocês, se vocês podem chegar mais perto aqui, homens Chega mais perto aqui, queria dar mais perto de vocês Eu sinto o bom som da vida de vocês, vocês podem passar isso pra nós aqui Libera sobre as nossas vidas, chega mais perto aqui Nós estamos entrando em um ambiente silencial agora E alguma coisa acontecendo no mundo sobrenatural, alguém crer em mim? Se você crer com essas mãos que você tem aí Me intercime de novo É um espírito, é um espírito, é espírito, é espírito O que nos encontramos no mundo sobre as nossas vidas E eu adorarei